Eu acho que há bons e maus jornalistas hoje, como já existia há 10 anos ou há 20 anos. Acho que há bons e maus profissionais em todas as áreas e no jornalismo também. É um facto que os jornalistas neste momento estão a receber muito mal. Uma coisa é um facto que estão a receber mal, é um facto que isso pode ser prejudicial ao jornalismo. É um facto que por muitos motivos históricos e sociais, quando eu entrei para a faculdade para ser jornalista, em 94, havia muita gente a candidatar-se. Era a par de medicina, faculdade, curso que tinha mais candidaturas. Quem entrava em jornalismo tinha médias altíssimas, havia muita gente a trabalhar em jornalismo, havia um boom de órgãos de comunicação social, fosse de rádio, fosse de imprensa, fosse de televisão. Foi quando surgiram as privadas, foi quando houve as guerras e nós já estávamos em simultânea. Acho que houve um conjunto de fatores que fizeram com que houvesse muitas pessoas de 20 anos ou de 18 anos a querer ser jornalistas. Além de que ainda somos filhos da revolução. Os nossos pais tiveram a revolução pela liberdade de imprensa. Há um conjunto de fatores que fez com que houvesse esse boom. Havia mercado de trabalho, havia ordenados. Da minha experiência nunca foram muito altos. O jornalista nunca recebeu muito dinheiro. Mas recebia mais do que agora. Agora há menos jornalistas e cada vez há menos de os que têm trabalho precário. Não tem só a ver com receber ordenado baixo, tem a ver com ser freelancer ou estar em situações que não são aquelas. Eu tenho muitos amigos jornalistas e temos conversas e eles falam que eu achava que quando tivesse 40 anos não estava a pensar em mudar de profissão. E há muita gente a pensar em mudar de profissão ou ir para outra área para conseguir subsistir. Portanto, isso é um facto. Agora não acho que seja por isso que há mais CMTVs na informação. Antigamente também o CMTV faz o mesmo que o Correio da Manhã fazia. O jornal, o rádio. E quer é chegar ao maior número de pessoas. Portanto, quer vender notícias e para isso tem que gritar. O que o CMTVs faz é gritar. Tem que gritar, tem que dizer que é sempre alerta. Está sempre em alerta, é sempre última hora. É uma forma de gritar, é como as crianças têm que gritar. Mas é uma forma, não estou a dizer que é mau profissionalismo ou não. É uma forma de comunicar. Nós, para fazermos ouvir, às vezes temos que gritar. Outras vezes falamos baixinho e sabemos que ao início ninguém nos ouve. Mas se continuarmos a falar e a dizer coisas assertivas com qualidade, vão-nos ouvir. Portanto, há outros canais que fazem um caminho diferente. E por isso não acho que seja por aí. Acho que podemos entrar a enfrentar este perigo quando as pessoas começam a fazer alguma confusão e as pessoas, público, telespectadores e crianças também, o que é que é uma notícia verdadeira, o que é que é uma fake news. Isso, acho que podemos entrar aqui num limite que pode ser perigoso. E a semana passada, quando o Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, falou na entrega dos prémios de Gazeta, alertou para isso. É lógico que estava com uma plateia de jornalistas à frente, mas fez um... Ou seja, ele próprio disse, eu não vou deixar que aconteça, alguma coisa tem que acontecer. Se é o Estado a intervir, não sei. Eu não sei se é por aí. Mas que é preciso as pessoas terem essa alerta, estarem preocupadas, estarem atentas, terem esse cuidado. Acho que sim. Acho que a indústria do jornalismo, voltando à fábrica de mídia, antigamente era feita de uma forma, agora é feita de outra. Amanhã eu posso ir fazer outros sapatos. Portanto, agora temos é que nos adaptar, temos que evoluir. Provavelmente o meu filho não vai querer ter a profissão que eu tenho da mesma forma que eu tive, ou que eu comecei, porque eu própria, e agora aqui o meu percurso, eu sempre trabalhei em televisão, mas nunca, raramente fiz a mesma coisa, fui sempre fazendo outras coisas. E tem a ver com a evolução, não propriamente da tecnologia, mas com a evolução da indústria. E tem a ver com a evolução.